Amigos, muito bem-vindos a mais um Foot Draft, já temos aqui o Garrincha, né, o nosso querido Garrincha na ponta direita, a parada é o seguinte, a parada é o seguinte, vamos pegar o Lautaro Martins e vou falar um negócio pra vocês, nos últimos drafts eu tenho perdido muito gol na cara, mano, e parece que o castigo é imediato, eu perco o gol, o adversário vai lá e faz o gol e vence o jogo no lance seguinte, impressionante, então hoje eu quero não perder gol, e pra isso eu preciso de um ataque pesado, eu preciso de uma artilharia pesada, vou até pegar o Hazard, mano, essa cartinha do Hazard é interessante, né, tem um ritmo, legal, pena que ele não tem 5 de fintas, né, eu não entendi, ninguém chamou você, Google, vocês não viram, eu acho, mas o Google se meteu, bom, se eu quero uma artilharia pesada, eu não posso ter o Lautaro Martins aqui, com todo respeito, ele é bom atacante, mas na seleção argentina ele tem ido muito mal, inclusive ele perdeu um gol nos últimos amistosos aí, que meu Deus do céu, rabiou, rabiou com seu rabinho de cavalo, e agora temos aqui o primeiro volante, ih, rapaz, quando começa assim, eu já começo a desconfiar da Donnie, não tá legal, é, não tá legal mesmo, hein, vamos lá, falhinha, faz a boa pra gente, eu tenho que mexer aí no meio campo depois, aí na zaga vem um zagueiro aqui de presença, mano, se bem que eu gostei desse Tapsoba, tá, mas o Tomori aqui, ele é outro nível, se tivesse um Wandaik Totti aqui, eu ia ficar bem feliz também, não veio, mas temos aqui Marquinhos e Varane, Varane e Marquinhos, deixa eu ver, eu vou de Marquinhos hoje, na lateral esquerda, opa, o queridinho do papai chegou, Theo Hernandes, só falta trazer o Hakimi Totti, não tive essa sorte não, gente, aqui não, e no gol, vamos de Schumacher, que é um bom goleiro, vai, cara, teria que mudar aqui o lateral direito, os volantes, meio campo central e o atacante, não sei se eu vou ter essa sorte no banco não, já começamos com o goleiro aqui, né, Badia, Badia, nosso goleiro reserva, opa, o Walker é bom, quando vem a cartinha tradicional dele já é suficiente pra mim, claro que eu prefiro outras, né, mas essa cartinha dele já é muito boa, e agora a gente vai de James, mais um lateral direito aqui, agora chega o momento que a gente precisa de volantes, adorei, volantes, não, Brozovich tem outras cartas melhores, ó o mito aqui, quem lembra, esse cara fez uma história aqui no draft, rapaz, vou até deixar ele aqui, tá, não, na verdade eu vou garantir um Brozovich aqui mais ou menos, porque eu preciso de volante, cara, esse é o grande problema, né, vou tirar esse cara aqui, A nossa volância está fraca, agora tá um pouquinho melhor, Casemiro ou Tillemans? O Tillemans tem 82 def... é, não, Casemiro, Casemiro é o volante volante, tá ligado? O Tillemans ali, mano, com aquela defesa fraca não dá, e aí tome o volante brabo. Olha, Darwin Nunes tem aparecido muito aqui, é verdade, é interessante que dá pra usar ele de atacante, então talvez eu faça isso, tem um som também aqui que é muito bom, e temos aqui o Jota que também é excelente, também dá pra usar de atacante, mas acho que eu vou de Darwin Nunes. Preciso de um meio campo central, um meio campo central diferenciado, ó o Ginolá, safado, Ginolá, você não tem vez aqui mais, até aparecer sua cartinha fantasia. Cara, não é possível que esse homem não vai aparecer, mano, não é possível, todo mundo já comentou que já tirou, já cansou de tirar, já enjoou o Ginolá e ele não vem pra mim, gulitão, porque eu preciso de meio campo central. Cara, o Cantona também seria muito bem-vindo aqui, essa é a verdade, mas eu preciso de um meio campo central bom aqui, cara, porque olha só, tá vendo? Poxa, Cantona, vem aí de novo, vai, vem aí de novo, pronto, vamos botar aqui o gulitão. Olha o rush, ele é bom, tá? Ele é bom, esse rush aqui é bom, ele é, tem cinco de fintas, cara, é um excelente jogador, então já vamos pegar com seu bigode, né, seu estileiro ali, deixa ele lá na frente, e agora mais um meio campo central, mais um volante, na real. Eu pedi meio campo central, o Donnie mandou, né? Cara, se bem que esse volante aqui não tem nada de físico ali, defesa fraca, não sei, eu prefiro o Brozovic. Tem o Ribery, Ribery é 5 barra 5, né, cara? Deixa eu ver o que eu faço aqui, né? Eu acho que eu vou pegar realmente o Fadioli. Uh! Donnie, muito obrigado, isso aqui é a carta coringa do jogo, né? É o que eu falo pra vocês, quando eu jogo contra o Benzema, esse cara sempre marca gol em mim. Quando eu jogo com o Benzema, ele sempre destrói no jogo, ele é muito bom. Então traz o Benzema pra cá, a gente deixa ele por enquanto no banco, e eu acho que a gente vai ter que ir com esse Brozovic ali normal mesmo, tá? Prefiro ele que eu faça de olho, a não ser que... Epa, para, tem o Sangaré aqui, e tem o Zanetti. O Zanetti faz meio campo central e lateral direito, nossa senhora. Ou eu pego o Sangaré e boto ele de volante, que ele tem ali 88 de defesa e 92 de físico. Eu acho que eu vou apostar nele, já que a gente tá com o Alker na direita. O Zanetti é muito bom de bola, eu sei. E também tem o Tio Ameni, cara. Nossa senhora, peraí. Tio Ameni perde no físico, na defesa e perde no ritmo. Vamos pegar o Sangaré, quem sabe ele se torne o mito do nosso time hoje. É isso, tem que confiar nesses jogadores que não aparecem... Não é que não aparecem, que a gente não escolhe muito, porque sempre aparecem uns caras mais apelão. Vamos confiar nele, confia. Tem o Hazard também, ó. Hazardinho, vamos confiar nos caras. Eu poderia botar até o Darwin Nunes, mas mano, eu vou dar moral hoje pro Hazard mesmo. Deixa o Darwin aqui pra entrar no momento que a gente precisar. O inglês aqui, Howe, nos deu mais entrosamento. E esse então é nosso time, nosso trio de destaque. O Benzema, por incrível que pareça, tá no banco ainda, porque a gente vai começar com o Rush. Eu acho que eu vou trocar depois ali, ó, o Nunes pelo Hazard e o Rush, no caso, vai sair e vai entrar o Benzema. Mas por enquanto, vamos assim, vamos deixar os caras jogarem. Olha o Kaká, mano, o Kaká. Acordei, é muito apelão, tá? Kaká é aniversário, mano. Eu queria ele no meu time, mas tudo bem, não apareceu, né? Vamos ver o que a gente tem. Eita, já vi que o cara é brilhoso. Já driblou todo o meu time ali no meio do campo fácil. Será que eu vou tomar um gol já de cara, mano? Tá um Kaká, ó, Kakazinho. O Walker não conseguiu. O cara é bom, hein? Rapaz, deu muito toque no meio. Nossa senhora, quase que eu tomei já. Tô aquecendo ainda, filho. Ê, Lucano. Rapaz do céu, Zé, 4 minutos. Já poderia estar 2x0 pra ele. Só atirar aqui, ó. Boa. Foi jogado. Cruzamento. Ah, cruzou mal. Pelo alto, bom lançamento. Cruzamento. Quem vai... Ai, 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 mano. Ia no Hazardinho. De novo o Kaká. O Kaká tá destruindo, hein? O Kaká tá destruindo até o momento. Ai, olha o Marquinhos. Coupa atrás, fácil. Rapaz do céu, boa. Bora, bora, bora. Boa bola. Nossa, o Pamecano salvou muito. O Kaká de novo. O tempo todo sendo acionado. Vai andando uma canseira. Ó o Kaká, ó. Já girou. Nossa, o Kaká jogou sozinho, velho. Mano, o Kaká jogou sozinho agora. Que isso. É, rapaz. 1x0 pra ele. E o Kaká vai arrastando. Ô, Lucas. Abre o olho também, né? Olha o chute. Defesaça do Lula aqui. Tem um rebotinho pra gente ser feliz. Pô, a bola não rasa. Ai, ai, ai. Faz o gol. Ah, mano. De novo o Kaká. Ai, não pode perder, velho. Finalmente. Finalmente. Chegou a doer o dedo. De que que eu chuto? Parece alguém na frente o tempo todo. Sempre no Kaká. O Kaká resolve as coisas pra ele. Ele não consegue jogar. Tipo assim, o time... Quase que eu entreguei aqui. O time dele não consegue criar, na verdade. Ele vai lá, solta no Kaká e o Kaká resolve. Ó, de novo. Vai e joga no Kaká. O Kaká aqui. Boa. Vamos lá, hein. Benzema e Darwin Nunes entraram. Ah, era um passe mais forte. Rouba a bola e volta pra ele. Ai, passou. Vai, Théo. Vai, Théo. Nossa, no meio de todo mundo. Boa, meu goleiro. Tem que tirar daí. Não, gente. Tomar gol de cabecinha no meio da área não dá, né? Boa bola. Boa. Boa. Os dois que entraram já fizeram a diferença. Empatamos. Tá, a Vinícius entrou pra dar um calorão aqui no jogo, mano. De novo ele vai bem. Só chuta, filho. Primeiro, primeiro pegou. E lá, ó. Chama o Kaká. Rapaz, bola. Vai lá, vai lá. Vai o Kaká, mano. Um ao Alckmin. Benzema. Ah, Benzema. Marca. Eu falo pra vocês. O Benzema, ele é brocador. Mais um dele. 3x2. Roche. Nossa, mano. Vocês viram? Chuta, a bola sobra, volta no pé dele, cara. A ideia é que a gente tomou um gol de cabeça pro Palmecano lá no meio, ó. Quero ver. Tirou bem. Descatei. Marquinhos, é tua. Ah, mano. Quase tomando. Boa roubada. Solta a bola. Isso. Cruzamento. Vai, faz gol. Isso, Garrincha. Isso. 4x2. Nossa, o time melhorou muito o segundo tempo. Rapaz, Garrincha. Darwin Nunes e Benzema jogando muito. Darwin Nunes. Olha o chute. É, amigo. Acabou pra você, Bambam. Acabou pra você, Bambam. 5x2. Correu. E sabe o que aconteceu, gente? Hoje a gente tava mais efetivo. A gente não perdeu o gol na cara. A gente até perdeu. Mas assim, comparando com outros jogos, e aí o que acontece? 5x2. Um jogo mais tranquilo. Principalmente no segundo tempo, depois que a gente botou o Darwin Nunes e o Benzema. A gente consegue essa vitória incrível. E o trio de ataque foi muito bem. O Garrincha tava bem desde o primeiro tempo. E o cacá dele sumiu do jogo, né? O cacá dele que tava destruindo. Tava acabando com o meu time. Deu uma sumidinha. E a gente vai lá, mete 5x2. E vamos embora. Feliz. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.